Bom dia para você que acompanha a página Roberto Leira no Facebook, Youtube e Instagram. Hoje é domingo 15 de maio de 2022. Vamos trazer a atualização do açude Paulo Sarazatio Araras das últimas 24 horas. Você acompanha as imagens da manhã de hoje do açude Araras aqui em Varjota. O volume atual do açude Araras é de 822 milhões 120 mil metros cúbicos de água. 822 milhões 120 mil metros cúbicos de água. Está com o volume de 95,65% da capacidade total. 95,65% da capacidade total. O acúmulo deste ano subiu 3 metros e 52 centímetros. O acúmulo deste ano é de 3 metros e 52 centímetros. Aí você acompanha imagens da manhã de hoje, domingo, do açude Paulo Sarazatio Araras aqui em Varjota. Faltando para a sangria, ou faltando para atingir a capacidade máxima, 37 centímetros. Faltando 37 centímetros para atingir a capacidade máxima. Já nas últimas 24 horas não obteve aumento. Não subiu nas últimas 24 horas não obteve aumento. Permanece faltando 37 centímetros para atingir a capacidade máxima. Não obteve aumento nas últimas 24 horas. Nosso apoio cultural, lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lá, Oleopoldo e Heriotaba, próximo ao Galpão dos Feirantes. Cleones Gimenez, empreendimentos em Varjota, Movelaria, Marmoraria e Vidraçaria. A qualquer momento, novas informações de Varjota e região. Aqui na página Roberto Lira, no Facebook, YouTube e Instagram. Aqui na página Roberto Lira, no Facebook.